Por que concordou em sentar e falar publicamente sobre isso? Bom, sinceramente, eu acho que a crítica é justa. Se eu revelei alguma coisa, eu acho que eu não sou muito bom nisso. Bom, você fez o mundo todo falar sobre sereias e sobre o que o governo sabe. É, mas nós não alcançamos o que gostaríamos de ter alcançado. Porque o nosso objetivo ao expor as atividades na marinha era parar com os testes de sonares. E isso não aconteceu. Os testes ainda são feitos. E quando foi provado que os testes matavam baleias, nós fomos ao tribunal, até a Suprema Corte. Mas a Suprema Corte decidiu que os testes poderiam continuar e isso acabou fazendo com que a marinha expandisse o programa. Desculpa, deixa eu te contar um pouquinho. Porque queremos que os espectadores saibam que também convidamos um representante da marinha norte-americana a vir hoje e comentar isso. E eles declinaram. Agora, Dr. Robertson, você diz que a marinha quer expandir o programa. Como? É, o planejamento da marinha vai acabar afetando mais de 33 milhões de mamíferos marinhos nos próximos 5 anos. E essa é uma estimativa da própria marinha. E as sereias? Olha, os 6 cientistas que analisaram os restos, inclusive eu, todos nós, acreditamos que foi uma nova espécie impactada. E assim como outros mamíferos marinhos, também serão impactados pelos testes de sonares da marinha. Vamos falar sobre os restos. São os restos confiscados pelas autoridades sul-africanas. Eu fiquei tão perplexo com a imagem que eu gostaria que as pessoas vissem de novo, porque esse é o escândalo, o crânio da criatura encontrada. E a imagem não foi confiscada. Estamos vendo nesse exato momento. Você e sua equipe afirmaram, e todos ouviram, que isso não era só uma sereia, mas que também fazia parte da nossa árvore genealógica e que seres humanos já foram como sereia. Sim, esta é a teoria do macaco. Me ajude a entender essa teoria do macaco aquático. A ideia de que em humanos podem ter sido mamíferos marinhos. Muitos animais passaram por esse tipo de transição antes. É a transição de terrestre a marinho. É ciência confirmada. Mas muitos cientistas rejeitam a teoria do macaco aquático. Falam que o corpo humano nunca se desenvolveria ou se adaptaria ao ambiente aquático. Olha só. Estica sua mão. Abre os dedos. Está vendo essa membrana? Outros primatas não têm isso. Chimpanzés, gorilas, orangutãos. Eles não têm dedos assim. Não têm essa membrana. E por que nós temos? Interessante. Por que seguramos o fôlego por mais tempo que outros animais terrestres, até mais que alguns mamíferos marinhos? Por que ter essa habilidade se não for útil? Mesmo o fato de andarmos eretos, como isso começou? Alguns cientistas acreditam que pode ter sido ao sair da água para procurar comida. Você trouxe um vídeo que trata disso e é impressionante. Pode dizer do que é? Esses são babuínos. E nós vemos, é claro, que estão eretos andando como bípedes nas duas pernas. E isso só acontece quando ficam por muito tempo dentro da água. E isso faz o maior sentido, porque se ficar em pé, pode manter a cabeça fora d'água. E normalmente é muito bom ficar com a cabeça fora d'água, né? É claro. E alguns cientistas lhe perguntam se andar ereto é um dos traços que nosso corpo ainda possui de quando nossos ancestrais passavam mais tempo dentro d'água. Fascinante. Isso é uma história muito fascinante. Vamos continuar nossa conversa com o Dr. Paul Robertson logo após o intervalo. Quando voltarmos? Uma cidade oferece uma recompensa de um milhão de dólares por provas de sereias. Vamos mostrar um vídeo impressionante que talvez ganhe. E será que o governo britânico encobriu a existência de sereias por quase uma década? E também, talvez a evidência mais conclusiva da existência de sereias já registrada tenha sido feita no começo deste ano. Vamos ver o vídeo com o Dr. Robertson quando voltarmos.